E aí galera do Balaio, tudo certo? Aqui é Evandro MC, eu quero te convidar para o próximo domingo a gente está aqui no Centro Cultural São Geraldo para fazer o som das quadras resgatando a cultura dos bailes. Você que gosta de black music, anos 70, 80 e 90 gosta de dançar um facinho, interagir com uma galera do bem, uma coisa muito legal um espaço super bacana, vem pra cá, é no Centro Cultural São Geraldo o som das quadras no próximo domingo. Conto com você, hein?